fala gente linda desse meu canal seguinte hoje eu vou dar uma resposta para você sobre automação que eu tenho muitos vídeos aqui falando de automação do instagram e a gente teve algumas modificações nas políticas de privacidade do instagram e por isso a gente precisa de uma atualização então sim esse vídeo uma atualização sobre a ferramenta gerenciagrã boom que são as duas que a gente hoje está usando aqui na like então seguinte a gente conversou com as pessoas que trabalham que gerenciam essas ferramentas e eles nos explicaram que o instagram ele mudou as políticas de privacidade de integração dessas ferramentas de todas na verdade até das ferramentas que fazem publicações agendadas no instagram inclusive tem algumas ferramentas que caíram que elas não estão funcionando mais no instagram mas o que eu vou explicar pra vocês hoje o seguinte eu tive muitos e-mails eu tive muitas pessoas alguns alunos do curso criadores de conteúdo me perguntando sobre a ferramenta que a ferramenta teria bloqueado algumas contas teria mandado mensagens dizendo que não é pra usar esse tipo de ferramenta coisas do tipo então eu vou contar em que pé estamos com os perfis que gerenciamos e se for útil pra você ótimo se não for desculpa porque essa é só a nossa experiência então é o seguinte aqui na like a gente continua utilizando gerenciagrã ou o boom nos perfis que a gente gerencia e a gente não teve problema com receber nem notificação nem conta bloqueada porém assim que as ferramentas informaram que tinha essa mudança na privacidade nós reduzimos a velocidade das interações e nós não estamos usando as ferramentas de automação nem para seguir e desseguir pessoas e nem para mandar mensagens automáticas inbox pra ninguém aquelas mensagens de boas vindas que a gente já mandou um dia não estamos fazendo isso e o que estamos fazendo então rejane estamos utilizando essas ferramentas automáticas apenas para curtir posts de determinadas hashtags que têm a ver com o nicho que o perfil atua e estamos usando para curtir posts de seguidores de perfis selecionados e nós estamos selecionando apenas cinco hashtags e cinco perfis para curtir os posts dos seguidores desses perfis e atenção nenhuma ferramenta de automação isso eu já disse muito aqui aliás nenhum hack de instagram nenhuma truque de instagram nenhuma dica de instagram vai funcionar se não houver um conteúdo excelente nesse perfil as ferramentas de automação elas servem apenas para expor o seu perfil mas as pessoas não gostarem do que está no seu perfil do conteúdo que você produz da sua cara do jeito que você fala do jeito que você escreve das imagens que você possa não tem automação que resolva esse problema então o que você tem que fazer é produzir um bom conteúdo os hacks vêm depois é como se você tivesse no centro o seu excelente conteúdo depois você vai colocando os detalhezinhos ali que vão expor o seu excelente conteúdo para que mais pessoas conheçam e para que mais pessoas passem a seguir e interagir com o seu perfil ok e outra coisa que a gente pode fazer que estamos fazendo só em alguns perfis que são perfis que trabalham com localidades ou seja perfis que buscam seguidores de uma cidade específica é seguir a localidade então isso dá pra fazer também dá pra escolher uma localidade se o seu perfil perfil local é um negócio local dá pra fazer também e atenção tudo isso no modo modo mais lento para não ter problema de ser detectado por isso pelo instagram como uma atividade fake e olha só mais um detalhe importante que eu vou falar e presta atenção que esse detalhe é realmente importante se você selecionar lá no gerenciagran lá no boom ou em outra ferramenta de automação que eu não garanto garanto boom garanto gerenciagran tá elas fazem aquilo que você programou as outras eu não sei então se você configurar a sua ferramenta de automação para curtir posts por exemplo com a hashtag marketing de conteúdo presta atenção que você tem que pegar esse perfil e colocar esse perfil para seguir essa hashtag sim lá no instagram você entra na hashtag vai ter um botãozinho lá seguir a hashtag aí você coloca o perfil seguir a hashtag e coloca o perfil a da likes aleatoriamente lentamente durante o dia nessas hashtags a chance de você ter de volta pessoas que publicaram com aquela hashtag que é do seu nicho e que tem a ver com o seu negócio são grandes a mesma coisa com posts de seguidores que seguem perfis afins do seu mas lembra são só cinco hashtags e só cinco perfis e lembra do seguinte cara pálida você precisa checar esses perfis para ver se esse perfil não tem seguidores feitos e se você quiser saber como se faz isso eu vou deixar um vídeo aqui embaixo meu que eu já fiz ensinando como que a gente vê se a pessoa tem perfis feitos se a pessoa tiver perfis feitos não vale a pena você seguir os seguidores porque o seu perfil vai passar a seguir perfis feitos ok então acho que era isso esse vídeo um vídeo de atualização ele está sendo feito em junho de 2019 e está falando como está a realidade da automação de instagram nesse momento e como estamos usando aqui nesse momento se por acaso as coisas se modificarem a gente vem aqui faz outro vídeo contando olha paramos de usar automação porque não está funcionando mas de fato para nós automação está trazendo resultado ok mas lembre-se está trazendo o resultado porque produzimos excelentes conteúdos para os perfis automatizados ainda bem que não parou e se você cara pálida não sabe como produzir um excelente conteúdo conteúdo inteligente conteúdo que conecta com a mente da sua audiência eu tenho como te ajudar com o incrível imbatível e maravilhoso treinamento online chamado criadores de conteúdo então clica aqui embaixo que o link do treinamento aqui também e eu quero te transformar numa criatura criadora de conteúdo aí a automação instagram vai ser só um detalhe na sua vida valeu então se caiu aqui de paraquedas te inscreve no canal me deixa que o comentário se teve algum problema com automação me conta que eu respondo eu te ajudo valeu beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí